Novo lançamento da Netflix. Fuja! Filminha com a Sarah Polson. Fuja! Na pegada The Act. Alexandre Bonfado, que se trata Fuja? Na pegada The Act já foi o melhor spoiler que você podia dar na vida. Eu já ia colocar uma mistura de The Act com Sharp Objects já pronto, pra entregar a trama completa, mas eu fui assistir sem saber nada. Eu achei, inclusive, que era um filme de terror. Quando eu fui assistir, não tem nada a ver com terror. Não tem nada a ver com terror. Mas vocês dois assistiram, falaram que era legal, falaram que era bacana. Fui assistir cheio de preconceitos, mas já descobri que a Sarah Polson tá no elenco. A Sarah Polson, cara, manda muito bem, né? Qualquer coisa que ela passa é bizarro. E, cara, você vai entender. Cara, você entende rapidamente que acontece alguma coisa estranha com a filha dela, né? Você acha que porque a bebezinha nasceu prematura e por isso que ela tá cheia de problemas. Mas, cara, quando você entende... Você entende, ainda mais a gente aqui que tá macaco velho, né? De Sharp Objects, de síndrome de Manhauser, né? Como é que é? Manhauser. Manhauser. Cara, você já sabe... Ah, cara, já sei. Já sei. É Sharp Objects. Cara, certeza que é isso que ela tá fazendo. Tá dando veneno pra filha. Essa menina não deve ter nada. Cara, e... Depois, lendo os comentários sobre o filme, eu descobri que a menina, ela é uma atriz cadeirante de verdade. Vocês sabiam disso? Ah, é? Caralho. Caraca, cara. Acho que é a segunda vez na história que tem uma atriz cadeirante de verdade. E a diretora queria isso mesmo. Queria uma atriz cadeirante de verdade. Cara, e assim, eu fui muito surpreendido por esse filme. Cara, eu adorei o filme do começo até o final. Tem cenas criativas, tem cenas muito tensas. A Sarah Paul, você não entende, né? Tem hora que ela tá bem, tem hora que ela parece que quer o bem da filha, tem hora que ela quer realmente só o bem dela. Cara, um psicopata fodida. Cara, eu amei esse filme. Esse é um bom exemplo de um bom filme pra Netflix. Eu acho que esse não seria um filme legal pra ver no cinema. Acho que ele não é tão bom assim pra você gastar o dinheirinho de lá, pagar carbo. Mas pra Netflix é perfeito, sabe? É uma hora e meia, é um filme curto, um filme ágil, é uma história boa, é um filme tenso. Cenas criativas, imagina você tá falando a cena do telhado lá que ela leva lá o negócio pra dar espetadinha, né? Então, realmente, ele flui muito bem. Tem um final legal, um final ali também impactante. Então, ele é redondinho. Cara, é um excelente entretenimento pro final de semana. Você quer ver um filme na Netflix, cara, dá play no Fuji e acabou, não tem erro. Gostosíssimo de ver, né? Filme bate pronto, né? Não tem o que pensar. Não é filme pra você ficar, ai, meu Deus, será? Não, é rapidinho. Tudo já é resolvido, tudo já tá acontecendo. De repente, já tá o carteiro lá, botando lá dentro do carro. Aí você fala, caralho, e é nóis. Quando ela tem aquela cena da farmácia... Tem uma câmera... Acho que você gostou, Bubu. Eu notei que nesse filme tem a câmera pescocinho. Que eles tão vendo o negócio da câmera... E dá uma olhadinha assim, sabe? Toda hora. Por exemplo, quando a mãe dela tá na cozinha, ela tá tentando acessar a internet. Aí a câmera vai... Na farmácia também, fica mostrando o corredor. Toda hora tem a câmera pescocinho. Achei bem criativo. É a câmera aqui que tá... Caraca. Você sempre acha que tá alguém atrás de você, né? Aquela quando você tá andando em casa no escuro, e você sempre tá aqui... Ô! Ô! E essa câmera... E você... Ah, tem uma coisa que eu sei que vocês detestam, né? Que é jump scare. E esse filme não tem nenhum. Sabe? Você acha que vai ter o tempo inteiro, né? Por exemplo, a hora que a mãe tá lá no jardim, você acha que ela... Ela tá com a câmera pescocinho, acha que ela vai lá, olha na varã, olha no jardim, a mãe tá lá. Você acha que em qualquer momento, ela vai olhar, a mãe não tá lá e a mãe tá por trás. Mas não tem. Cara, você sabe que ia contar um negócio no Aruvenders, eu esqueci, esse filme me lembrou que esse final de semana, como a gente tava nesse negócio de montagem e tudo, a Sabrina foi com o Vitor e eu fiquei sozinho em casa. E nem a Maia, minha cachorra, ficou. Ela levou a cachorra também. Eu fiquei literalmente sozinho no apartamento, né, Alê? Dois dias. Cara, eu descobri que eu falo sozinho pra caramba, meu. Eu também. Eu tô trocando ideia, me xingando e brigando comigo. Eu falei, caralho, eu sou muito louco, velho. Olha só, não sabia que eu falava tanto. Fazia muito tempo que eu não... Porque você tá com a cachorra, você conversa com a cachorra. Você não é maluco, você tá falando com a cachorra. Agora, sozinho... E eu queria ter perguntado pro Michel, que é um cara que mora sozinho há muitos anos, como ele se comporta sozinho. Se ele é loucão também da conversa... Não, eu acho que não desse tanto. Pelo que você falou, você ficou bastante falando sozinho. Dá umas resmungadas, às vezes, tal. Xinga a voz alta, mas não fico trocando várias ideias, não. Mas, Bubu, então, além...